Tá vendo isso aqui, ó? Essa pontinha daqui de baixo? Isso aqui é um porta-terno, tá? Aqui embaixo da mala eu coloquei o terno. O Hugo levou um terno porque tinha uma festa preta e branco. Então eu coloquei dentro de um porta-terno, tá? Coloquei por baixo. Isso é o que vai primeiro, forrando a mala. Tá, ó? Aqui embaixo isso vai forrando a mala. Por cima eu vim colocando todas as outras coisas, tá? E aí as roupas, quando a gente separa, primeiro a gente faz looks, né? Você combina blusas com bermudas, blusas com calças, camisas com calças pra não ter que levar nada de forma exagerada pra viagem, tá? E depois você vai colocando dentro desses organizadores. Esse daqui, por exemplo, ó, é um organizador, tá? Plástico, onde as camisas vão dobradinhas assim aqui dentro. É quase um bolinho, tá vendo? Elas ficam dobradas assim na gaveta do Hugo, tá? Elas não amassam dessa forma e elas vêm todas assim em pezinhas dentro do organizador. Isso aqui facilita na hora de montar a mala e facilita também na hora de tirar. Lá na hora do hotel, de tirar e colocar tudo nas gavetas, no armário, você não precisa deixar, né? Tudo dentro de gaveta, fica tudo compartimentado. Quando você consegue setorizar as coisas, você facilita a organização, facilita a manutenção de organização. Pra uma viagem longa, né, isso é muito importante, porque você não fica bagunçando tudo dentro da mala, tá? E se você tem filho também, é muito legal. Quando você for fazer a mala dele, né, se às vezes ele for, por exemplo, pra casa de um coleguinha, e aí você quer levar, quer que ele leve uma mala toda compartimentada e já, de repente, até com uns looks montadinhos. Você faz isso, você utiliza organizadores como esse, tá? E aí vai ficar muito mais fácil dele manter a mala organizada, não fazer bagunça na casa do coleguinha, tá bom? Vou mostrar aqui os outros organizadores. Esse daqui, eu coloquei as cuecas, né, então as cuecas já vêm todas dobradinhas aqui dentro, tá? Esse daqui foi com meias, tanto meia social quanto meia esportiva, ó. E aí cada cantinho da mala é aproveitado, tá vendo? Aqui, ó, foi um casaco. Eu enrolei o casaco, que é um casaco que não amassa, e é um casaco preto que combina com tudo. E a necessaire, tá? Uma necessaire, ó, que inclusive ela tem esse gancho, que é pra quando você chegar no banheiro do hotel, você poder pendurar, abrir, né, ela fica toda aberta com as suas coisas, tá, de banheiro, e depois você fecha, dobra ela aqui e ela entra direitinho dentro da mala. Esse finalzinho aqui, ó, de terno, ele vai por cima das coisas, tá? Então quando eu for fechar a mala, aqui, por exemplo, isso fica enroladinho sobre as roupas.